Olha só, bolo com marshmallow, chocolate, morango caramelado, gente, que água na boca, Zildinha! Aqui é uma tentação, né? Tudo muito bom mesmo. Ao final, eu teria fantasias há 12 anos aqui em Cotia. Fazendo o mundo mais gostoso com vocês. Tem bolo de nozes, tem bolo... Olha só, esse com fio de ovos, gente! Esse daqui é maravilhoso, pro Réveillon é perfeito. E o bolo de frutas a partir de quanto? Esse daí de frutas a partir de R$19,00 o quê? E olha, você percebe quanto recheio tem no bolo e quanta cobertura? Você não nega isso, né, Zildinha? Exatamente, porque é bem caprichado mesmo. Agora, preços especiais pra você que é um bolo especial pro final do ano, olha só! Os bolos decorados com pasta americana por quanto? Esse daqui é a partir de R$30,00 o quilo. A partir de R$30,00 o quilo, você escolhe também o motivo que quiser. E os docinhos aqui, Zildinha? Esses docinhos decorados a partir de R$0,60 a unidade. R$0,60 a unidade, você vai encontrar também as tortas, que são uma delícia, gente! Super prática, você já leva pronto, sobrou, você congela, super boas! E aqui, o kit pra festa, esse pra quantas pessoas? Esse aí pra 23 pessoas, vai com bolo, doce, salgados, refrigerante descartável, R$188,00 e até 3 vezes no carnaval de crédito, sem juros. Beleza, e entrega também na Zona Oeste de São Paulo, né? Entregamos sim, é só encomendar e nós levamos até a sua casa. E você vai fazer uma festa muito gostosa com a doceria Fantasias, que é realmente um sucesso, viu? Você pode ligar pro 0800, opa, 0800-7701-123, ou então a Avenida Professor Manuel José Pedroso, 79, no centro de Cotia, a 15 minutinhos de São Paulo, pela Raposo Tavares, né? Exatamente, é super pé, pode vir pra cá. Doceria Fantasias e um ano maravilhoso e muito doce pra você! Sim, 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 sim.